O meu tema de hoje é autoestima. Como anda a sua autoestima? Você tem tido autoconfiança? Não conseguido fazer as coisas com prazer, sabendo que você tem condições de fazer? Por que autoestima? Autoestima é a percepção que temos de nós mesmos, que é baseada num julgamento de valor, como positiva ou negativa. Mas uma coisa que talvez você não saiba, ou não tenha percebido, é que a autoestima anda juntinha com a fé. O autor de Provérbios dá um texto muito interessante. Ele diz, em Provérbios 24, 10, Se te mostra fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Como ser forte? Como ter essa autoconfiança forte para poder resistir até mesmo em momentos difíceis, de angústia, momentos de ansiedade, momentos onde muitas vezes a nossa autoestima é provada. Uma pessoa que eu trago para vocês hoje, que é um exemplo de autoestima para mim, é uma teóloga do século XIII chamada Marguerite Porret. Marguerite era uma beguina, então era uma mulher que se dedicava ao estudo da palavra de Deus, mas que não queria ser freira. Então era uma mulher que podia casar-se com várias outras beguinas que nós já estudamos aqui, como Matilde, por exemplo, que já vinha um dia aqui também. Marguerite escreveu um livro. Arthur, coloca a capa para a gente. O livro se chama O Espelho das Almas Simples e Aniquiladas e que Permanecem Somente na Vontade e no Desejo do Amor. Oh, que nome grande, né? Esse livro publicado em português. Esse já tem em português, vocês podem depois olhar com mais calma. O que Marguerite descobriu que tem a ver com a autoconfiança? Ela descobriu que quando entendemos que Deus nos fez de forma maravilhosa e quando nós colocamos totalmente à disposição de Deus para que Ele haja através da nossa vida, nós temos segurança em tudo o que fazemos. E isso nos dá uma alta autoestima, podemos chamar assim. Mas Marguerite, apesar de ter escrito esse livro no século XIII, ela passou por esse livro por vários teólogos. Os teólogos acharam ótimo o livro, recomendavam, mas mesmo assim, alguns sentiram um pouco de ciúme de Marguerite. E falaram, como assim? Uma mulher escrevendo teologia, ainda mais em francês? E sabe o que aconteceu com Marguerite? Ela foi presa. Foi, foi presa e passou pela Inquisição. Ela foi entregue ao pior inquisidor da época. E foi quase que forçada a negar a autoria do seu livro. Porque não acreditavam que um livro pudesse ser escrito por uma mulher e uma mulher com tanta sabedoria divina. Mas Marguerite tinha tanta autoestima que ela falou, não, não nego. Não nego, porque eu sei que Deus está comigo. Deus me inspirou a escrever esse livro. Ele vai estar comigo até o fim. E por causa disso, Marguerite foi condenada à fogueira. E ela foi morta na fogueira em 1º de junho de 1310, segurando o seu livro. Todos que assistiram a sua morte ficaram impressionados com a serenidade de Marguerite quando ela morria. Marguerite, então, tem que achar conosco o grande segredo. Como é que ela conseguiu enfrentar com tanta calma? Só mesmo pela fé. Pela convicção de que tudo o que ela estava fazendo estava dentro dos planos de Deus. Marguerite sabia que ela era uma serva de Deus. E vocês? Vocês têm tido essa mesma fé, essa mesma convicção de que tudo o que vocês fazem vem de Deus e é orientado por Deus e é para Deus? Você se vê também como uma pessoa especial criada por Deus? Como anda a sua autoestima? Muito bem. Então, eu já vou estrear aqui a palavra da Ana Maria. Como anda a sua autoestima, minha irmã querida? Sabendo que nós somos filhas de Deus, que antes de nós nascermos Ele nos conhecia por nome, nós temos que ter uma autoestima regulada pelo amor e pelo cuidado de Deus por nós. Aí não cabe, então, arrogância, não cabe aquele, aspas, complexo de superioridade, que na verdade não existe, né? Mas é uma coisa muito, muito, muito importante saber quem nós somos. Nós somos criados por Deus Pai. E o Salmo 139 mostra isso. Muito bem. Aí, a querida Ana Maria, compartilhando o que vai no seu coração sobre isso. E a Leninha? Fala um pouquinho sobre isso, Leninha, por favor. Pois bem. Esse tema, eu trabalho muito com ele por trabalhar com adolescentes, né? Eu acho que muitas mentiras são plantadas no coração da mulher, principalmente quando ela está entrando na adolescência. E muitas vezes nós abrigamos essas mentiras dentro da nossa alma. E eu sempre comento com os adolescentes. Primeiro a gente ouve, depois a gente começa a mastigar, depois a gente internaliza. E quando percebemos, isso coloca a gente para baixo, isso causa dor na nossa alma. Tem pessoas que se tornam adultas, mas com uma autoestima baixa. Por quê? Porque não tratou, não tratou da dor, não tratou muitas vezes do que ela ouviu durante a vida, às vezes até de paz, que na hora do nervosismo soltaram alguma palavra. Por isso, essa história que você me traz aí, dessa convicção dessa mulher, que ela sabia quem ela era. E a Ana falou, e é verdade, nós precisamos saber quem nós somos diante de Deus. Nós precisamos nos agarrar na palavra. A mulher precisa conhecer a palavra. Eu até dou uma dica, Lidice, não é porque eu estou, você está falando, não, você sabe que eu sou sua fã de carteirinha, mas é interessante ir lá, no YouTube, ouvir as ministrações da Lidice, que fala muito do valor da mulher na palavra de Deus. porque como nós somos colocadas para baixo muitas vezes, a gente não quer ser melhor do que homem, em nome de Jesus, isso aí é uma mentira, nós não queremos, nós queremos entender o nosso valor biblicamente diante de Deus, né? Então, nós precisamos muitas vezes de cura na nossa alma. E eu acho que o textinho, a Bíblia, tem muito a ministrar aos nossos corações, viu? Muito bem, eu estou aqui ouvindo vocês e acompanhando o chat, depois a gente vai ler aí algumas, alguns comentários, alguns pedidos, e nós somos aqui mulheres de Deus, que temos sempre uma boa palavra, porque ela vem da parte do Senhor. Eu, quando vi esse tema da Lidice, essa coisa de autoestima, sabe, Lidice, eu vejo mesmo a autoestima como algo relacionado inclusive ao passado, que influencia o presente e determina o futuro. Eu tenho isso aqui comigo. E eu, na minha adolescência, início da minha juventude, ainda que é mesmo uma fase de crises, né? Assim como a Leninha lida com essa meninada tão linda e preciosa, então as emoções, os pensamentos, os questionamentos são muito fortes, são muito intensos. E eu me lembro, pensando então sobre esse tema da Lidice, eu trouxe à memória esse meu tempo de adolescente, de jovenzinha, que foi o tempo em que eu tive a confirmação de que eu era uma menininha ou fui uma menininha adotada, adotada por uma família, por um casal que se tornaram os meus tutores. Então eu fui entendendo que eu fui rejeitada pela minha mãe e pelo meu pai. E isso foi ficando muito forte no meu coração, na minha mente, esse sentimento de rejeição, esse sentimento de que eles eram mais importantes do que eu, não se importaram comigo e, enfim, isso foi uma caminhada desafiadora para a minha mente, para a minha cabecinha e para o meu coração. Mas sabe o que é gostoso? Aí eu falo aqui para a Lidice que trouxe esse tema, falo para a Ana Maria, para a Leninha, para o Arthur que está nos bastidores, nos ouvindo, para cada uma dessa querida e querido que nos acompanha e vão comentando. Aos meus 19 anos eu vivi a experiência de me encontrar com o Senhor Jesus, de ter aí os meus olhos abertos, meus ouvidos destampados pela palavra de Deus e pelo Deus desta palavra. E ali começou um tratamento psicológico, psiquiátrico, espiritual e que ele foi me trazendo ao longo dos anos e isso foi trabalhando na minha mente e no meu coração, gerando maturidade, gerando um tempo muito bom com o próprio Deus. O Salmo 139 que a Ana mencionou é o Salmo que fala da minha gestação, né? Que falou que Deus me amou, me conheceu lá no ventre da minha mãe, dessa mãe que eu não conheci e que eu por muito tempo tive curiosidade em conhecer e depois quando soube da minha história foi desmoronando tudo que eu tinha com relação a ela e hoje eu glorifico o Senhor porque eu estou aqui com vocês, ele preparou uma família linda para cuidar de mim, para me amar, preparou aí o meu amado que hoje é o meu esposo e foi ele como um jovem que me levou para a casa de Deus. Então, querida, é o Senhor, é a palavra de Deus, é ela quem traz para o nosso coração força, conhecimento, certeza de sermos amados e subir a nossa autoestima porque ele é Deus e não há outro na minha vida e na vida de cada uma que está nos ouvindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Lide-se, lide-se, querida. É isso. Pode ser que você até nesse momento fique pensando como disse o meu sé, que tem alguma coisa do passado que ainda está amargurando, que ainda mostra que será que eu tenho valor mesmo, será que eu posso fazer essas coisas, será que Deus está comigo? E é por isso que eu separei algumas dicas bíblicas para a gente conversar nesse finalzinho desse tempo que eu vou pedir ao Arthur para colocar agora aqui. Veja, primeira coisa que você não pode esquecer, você foi criada a imagem e semelhança de Deus. A Bíblia é muito clara, criou em a sua imagem e semelhança homem e mulher. Tantos homens quanto as mulheres têm valor perante Deus. Não se deixe ser desvalorizada caso você acredite que você não está no mesmo nível que outra pessoa de forma nenhuma. Você está no mesmo nível que todas as pessoas. Deus criou todos a sua imagem e semelhança. Segunda coisa, Deus criou você de uma forma única e especial. Texto que a Ana se referiu, texto também que a Neocéia se referiu. Salmo 139, leia depois em casa os versículos de 13 a 16. Texto fantástico que mostra que não importa se você se acha magra, gorda, alta, baixa, se você queria que o seu cabelo fosse diferente, Deus fez você desse jeito porque você é única, você é especial. Assuma essa forma que você fez e tenha prazer nisso. Mas não é apenas isso, Deus também tem um propósito para a sua vida. Veja o texto de Jeremias 29, porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para você. Deus tem um plano para cada uma de nós, para cada um de nós. Deus tem esse plano e para você descobrir que plano é esse, depende de você entrar em comunhão com Deus, buscá-lo em comunhão. Para quê? Para que você possa viver, olha o ponto 4, como se tudo o que você fizesse, da menor coisa à coisa maior, desde escovar os dentes, lavar o rosto, a evangelizar alguém, a trabalhar no seu emprego, a estudar, o que você faz. Tudo fazer de coração como para o Senhor. Assim, você vai estar pronta para enfrentar os desafios com fé e com a certeza de que Deus está junto com você em todos esses momentos, em todas as grandes dificuldades que você possa enfrentar. mude a sua perspectiva, muda a sua forma de olhar o mundo e com certeza o seu mundo ao seu redor vai mudar. Deus vai fazer essa mudança na sua vida e a sua autoestima será verdadeiramente alta, ou seja, verdadeiramente positiva para uma vida de fé com Deus. a sua vida e a sua vida é uma vida que você possa enfrentar. é uma vida e a sua vida que você possa enfrentar. Obrigado.